Quando eu lançar meu bloco Quando eu dançar pro povo Vou de bloco de cimento Eu vou correndo Eu vou dizendo Esse bloco é lindo demais Assim Eu já vejo juntando gente de todo tipo Com belas vestes Bailando leves na madrugada Amanhã vira inteiro bloco Fora do carnaval No chão do inverno e a lua Vai ter um recital Do povo contente aos perros na rua Pra fazer do povo saudade Esse bloco canta vidas inteiras E a multidão que se afoga ao dia Essa noite é forte estandarte Quando ao auge o corpo exala Paixões florais pela própria dança Ninguém se fala Ninguém se cansa Alma é o pulso do bloco Fora do carnaval No chão do inverno e a lua Vai ter um recital do povo contente aos perros na rua Fora do carnaval Fora do carnaval No chão do inverno e a lua Vai ter um recital do povo contente aos perros na rua Fora do carnaval Fora do carnaval Fora do carnaval P до carnaval